O grupo, vocês, aquilo. Mas, meu, tipo, tá bem claro. O seu voto também. Por que você votou em mim e não na Nath? Eu acho, sei lá. Porque eu não sei ninguém da minha casa que eu fosse votar, igual você daqui dentro. Eu sei que um monte de gente aqui de dentro votou no Robidão. Vocês, vocês não votam em vocês, entendeu? Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Por que eu iria votar alguém na minha casa? Por que eu não tô falando ninguém da sua casa, eu sou uma mulher. Por que ninguém votou em nenhuma mulher? Por que você não pôs a Nath? Por que nenhuma mulher que você vota? Por que eu pus a Michele, por que eu pus a Jan? Bem, acho que... Só acho assim, que a mesma afinidade que você tem com o Nath, você tem muito... Eu, que vejo, tem mais com ele do que com ela. Ok, 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 ok. Só que você falou que não votou em nenhuma mulher. Só que você falou que não votou em nenhuma mulher. Cada um tem um amém, cada um tem uma cabeça. É a minha. Se o Cris quiser votar amanhã e votar em mim, vou fazer o quê? Eu não tenho medo. Claro. Não tenho medo, sinceramente, não tenho medo. Só que eu tô aqui dentro jogando com o meu coração. O meu coração pediu pra mim fazer isso. Não tô jogando com razão, com cabeça de jogo, com estratégia, com passar por cima de ninguém. Eu sou Jaqueline Caboclo. Vocês tão viajando, vocês tão viajando. Agyzada 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 Ele nem quis dormir lá em cima, não comigo, entendeu? Mas ele ia dormir com a Paulina. E ele dormiu? Que passo. Não, não. Ó, vê só. Tu não falasse que ninguém ficou te dando corda, não, né? Hã? Tu não falasse que ninguém ficou te dando corda, não, né? Não, se não. A Tatá e a Jac estavam junto comigo, lá no líder, falando. Entendeu? Ninguém falou nada disso. Ah, menina, demora aqui só pra dormir. Também é, homem. Ah, por ele coisas que é acontecendo. O quê? O quê? Tipo, rolou o mau pau depois na cozinha. Pau? É, do Cris, da Jacque, tipo, os meninos estão achando que, tipo, ai, mulher não vota em homem, homem não vota em mulher. Escondem a sua tristeza. Ninguém lhe viu. Relaxa. Vai, cara. Não, né, amigo? Bora malhar hoje ou não? Vamos ficar de boa. Vamos ver, eu não sei. Ele não malha não, criatura. Só é na piscina. Esse tronco é de nascença. Eu, 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 de vez em quando eu malha. Olha, para do colírio, cara. Eu queria estar no short que tu estava, no bolso daquela coisa. É, eu acho que eu pedi um confessionário, cara. Passa, não reconhece mais nem pai nem mãe, não pede a bênção. Eu também não vou ficar atrás, nada. Não, o direito é eu, não faz isso. Entendeu? Também eu tenho amor próprio. Sei que eu não fiz nada. Não, eu acho que o menino veio, né, do em cima. Eu não vou jogar a culpa no menino. Mas dá um bate, né? Não vou mentir para você que eu estou meio assim, diferente, assim, sabe? Um negócio estranho no coração. É. Voltamos para a nossa origem. Gente, mas como assim? Tudo bem? Oi, meu amigo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fala para vocês que a promoção do dia, ó. Mamão papaya e iogurte de morango. Beleza. Tá beleza? Eu quero. Não é? Não é? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. 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 Docinho, não é? Muito bom. Vê aí se você quer alguma coisa, hein? Vocês sabiam que o Carrefour foi o primeiro intermercado do mundo. Ah, mentira? Sério? Juro. E o primeiro do Brasil. Sabe? Marca de preço, marca própria, produto próprio? Produto próprio do mercado. Invenção do Carrefour. E o quê? Não sei. Ele quis ouvir de você ontem tudo e você não falou nem 1%. Nem 1% que você falou. Falou por alto. E que ele disse bem de você, que você saiu e se retraiu. Não foi isso. Mamão é otário. Eu te disse que se ele voltasse com você só pelo que você falou, ele ia estar sendo otário e eu não ia deixar. Eu ia chegar para ele a dizer. Eu ia chegar para ele a dizer. Eu gosto muito de você, mas ia dizer. Sai fora. Eu ia dizer. Como ontem eu disse. Sai fora. Você está errado. Eu acho. Você tinha a faga queijo na mão. Não deu para deixar. A gente ficava 2 segundos aqui, cara. Mas... E ela não ficou. Ela já se ficava. Ela não ficou. Também acho que vocês estão botando uma cruz muito pesada. Não. Mas quer saber? Eu não quero mais saber. Eu não vou mais. Eu ia falar. Eu ia falar com ele. Entendeu? Eu quero. Eu não quero mais. Porque igual ele está magoado. Eu também estou magoado. Aqui tem que ter uma cruzão. Então tá. Agora a culpa é toda a minha. Eu sou a bicicleta de história. A bunda. A vagabunda. A traidora. E o futuro não. Eu também acho que vocês estão viajando forte também. Na boa. Vocês são muito machistas. Uma boa. Ela não fez nada de errado. Por que foi você que não derrubou o chão? Eles estão ficando. Pelo amor de Deus. Relaxa. Pelo amor de Deus, gente. Parece que todos se casaram e tem 4 filhos. É. Relaxa aí, gente. Tendo que nenhum momento que eles estão se aborando. Olha, você está saindo daqui. A gente vai namorar. Eu quero você. Não, não. Ele saiu daqui. Você nem me abraça calorosinho. Ela falou porra nenhuma. Saiu você. Tudo bem. Você não desgarrava dele. Mas nem fala direito com ela. Quando saiu daqui. Ainda tem essa. Ela é cabeça frouxa. Vocês ficam bombando na cabeça dela. Depois ela que é a culpada de tudo. Eu quero ver se você quiser. Falou bem. Falou bonito para ele. Gostei. Você só falou. Ah, Maria, me poupa, viu? A moral, viu? É. Ah, não. Você vai ter muito tempo que você vai achar o papo comigo. Você vai achar o papo comigo, tá bom? Acabou. Você não fala mais comigo e eu não falo mais nunca com você. Acabou. Obrigado. Para você que não foi. Quando você me perguntou... Se o assunto fosse só ser dele, se o assunto fosse só ser dele, você não me perguntava o que fazer, idiota. Se o assunto fosse só ser dele, não me pedia a palavra não me pedia a opinião. Já entendi tudo, tá? Não, eu não vou xingar também. Adorei a falar. Cada um acha que é a forma negona. Você concorda que você é machismo, então? É machismo totalmente. Peraí, 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 peraí. Eu, alguma hora... Não dormiu junto, não beijou, não beijou, não beijou, não beijou, porra nenhuma. Alguma hora, alguma hora, alguma hora, alguma hora... Chega, chega nesse assunto. Já encerra. Deixa aqui. Meu assunto com ele, meu assunto com ele, eu falo, entendeu? Não vem com esse papinho que você vai se intrometer. Meu assunto com ele, eu resolvo, tá? Eu sou mulher suficiente de conversar com ele, entendeu? Resolver os meus problemas. Tenho 27 anos, sou madura o suficiente de conversar com ele o que eu quiser. Não se meta no meu assunto, mas com ele, tá? Sempre defendi ele, sempre fui amiga dele, mas ele se tapou longe. E se eu quisesse também ter ficado, o que fosse, problema é o que ele tem que ficar falando. Se você tivesse ficado aí, eu ia gostar. Por quê? Se eu tivesse ficado aí, eu ia gostar. Não é deboche, não, viu? Não tá deboche, não, tá gostando. Não, mas tô falando é verdade. Já voltou o normal. Porque acelera? Pô, acelera pra caramba. Tô nervosa, né? No fundo, eu só que eu não falei pro Diogo tudo que eu queria ter falado. Só que eu vou esperar, porque ele não tem essa faceta de falar. Porque ele vem falar de mim, mas ele é o pior de todos. Porque ele dá em cima da mulher do amigo, que é pior ainda, entendeu? É pior ainda. Então, sabe como que é o nome disso? Sabe como é o nome disso? Creonte. Agora ele vai aguentar, porque ele comprou briga com uma pessoa que tava aqui até no canto. Agora, não mexe no meu carro, ele mexeu, agora ele vai me aguentar. Agora eu vou infernizar. Eu sou assim, boazinha, quietinha. Mas não mexe no meu carro, porque eu viro demônio. Com rabo cheio. E eu falei, não deixe o meu sangue ferver, porque quando ferve, nossa. E a votação está rolando a pleno vapor. Vote à vontade. Para eliminar o Cristiano, ligue ou mande mensagens para os números com final 01. Para eliminar o Rodrigão, o final dos números é 02. E vote, é claro, pela internet, na globo.com. Bom, agora vamos dar boa noite aos 15, acredite, ainda são 15, 15 moradores da casa mais desejada do Brasil. Mas não serão 15 por muito tempo. Epa! Alma do outro mundo. A volta dos mortos vivos. E aí? Feliz, Maurício? Uma segunda chance de ouro? Oi? Uma segunda chance de ouro, tá feliz? É, muito feliz, cara. Muito contente, muito grato, sempre. Feliz, Maria? O maridão voltou do cemitério? Feliz, que ele vai ter uma nova chance. Ah. Bom, eu hoje vou participar do papo de vocês, que eu fiquei acompanhando até altas horas. Percebi que vocês, meninas, tiveram a elegância, a delicadeza, o cuidado de não citar os conselhos que eu dei a Maria na semana passada. Brinquei com vocês, meninas, que levaram numa boa, chamei todas vocês de falsas moralistas. E disse que Maria era muito jovem para se trancar na viúvez, no luto. Falei, viva a vida, Maria. Não foi isso? Foi. Agora, como o Maurício está aí todo pimpão, recheado de informações aqui de fora, eu acho apenas justo dar uma informaçãozinha para Maria e companhia. É o seguinte, assim que saiu da casa, assim, na hora, na passarela de eliminação ainda, antes de falar com parentes ou amigos, eu perguntei para o Maurício, você vai se guardar para Maria? A resposta, letra por letra, foi a seguinte, eu não sei. Eu vou deixar a vida seguir. Eu quero curtir essa galera aqui, principalmente que está aqui no meu coração. Eu amo minha família, eu preciso deles e não tenho pressa para nada. A vida vai me levar, deixa seguir em frente. Bom, essa foi a resposta de Maurício sobre o compromisso dele com Maria. Beleza? Beleza. Só para completar e complementar a discussão. Quando voltar, vai ser para um jogo meio sinistro hoje, hein? Com consequências desagradáveis. Até já, até já. A gente volta já, agora vamos dar umas piadinhas. E aí, ó, hoje é brincadurinha sem graça. Brincadeira da discórdia. Brincadeira da discórdia. É, pintura. Pintura. Sempre. Sempre. Ah, desastrosa. E também é fochada.